Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador e eu estou na Renner neste exato momento gravando pra vocês um looks no provador bem legal, estou de volta das férias, tá? Esse looks no provador vai ser um pouco mais casual, mas com roupas que dá pra usar também social que eu ensinei pra vocês nesse vídeo então se vocês querem conferir antes de começar o vídeo, já vai no Instagram me seguir, eu vou deixar aqui se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, dê o joinha e vai começar o vídeo Bom gente, vamos começar com este vestidinho que é da Just Be, eu amei a cor dele gente ele é o M e tá R$139,90, carinho né? Carinho, é um tecido, parece um crepe, ele não estica tanto ele dá uma esticadinha, mas não tanto, mas ele é forradinho, todo forrado e aqui ele tem esse transpassadinho, só que você não ajusta, tá? Ele é assim mesmo aí eu coloquei com o tênis e eu acho que com uma gracinha gente, ó não é tão curtinho peguei o M, né? Eu acho que eu gostaria mais do P, porque ó M pra mim em cima fica mais largo e o P fica mais justo aqui, né gente? Mas eu gosto de justo, então aí vai de preferência bonitinho, adorei essa cor, muito verão né gente? muito praia, já vejo tipo, indo pra praia à noite, usando na praia de noite, sabe? pra sair, ou com tênis ou com rasteirinha vamos pras costas aí gente, ó, que gracinha, eu amei meio carinho, né? Mas gente, passei para o macaquinho da Just Be também ele é bem e no mesmo esse é M e tá R$119,90 e ele tem um tecido meio brilhante tão vendo? parece até um cetim acho que na câmera não tá dando pra ver é bem, bem bonito curtinho, né gente? aqui ele é aberto pra caramba, eu tô com sutiã mas é aberto, ó e eu achei uma graça tá bem verão agora já, eu acho as coisas, eu dei uma olhada em cima, tá gente? eu saí, eu entrei na Renner faz mais de um mês que eu não venho catando as coisas eu nem orei direito mas eu amei com com o tênisinho, a mesma proposta do outro vestido, né? verão mesmo, né? se colocar uma sandália alta e um blazer alongado, tipo um blazer até aqui já dá pra ir pra balada então, né? já dá pra fazer várias combinações aí vou mostrar as costas, o detalhe mas é bem bonito as costas, hein, ó gostei gente, eu falei do blazer mas olha com a jaqueta jeans e o tênis que graça que ficou ficou super bonitinho não tem bolso ai, tem bolso lindo, gente amei imagina um blazer agora bem bonito aqui, estruturado e uma sandália ficar linda pra ir pra balada amei esse gente, macacão pantacura agora da Just Be não é novidade nenhuma macacão pantacura preto na Renner, né? mas esse é novo e eu quis mostrar é um tecido ele é bem maciozinho ele lembra um crepe bem fininho e tem elastano ele tem essa abertura aqui aqui é o nozinho que é bem bonito esse é o P e tá R$139,90 bonito e aquilo, gente colocou com uma com uma jaqueta jeans também já mudou o visual coloca com um salto e um blazer já muda o visual salto e blazer jaqueta jeans e tênis são coisas ai que você precisa ter pra variar ó com um tênizinho hoje eu só tô com um tênis tá, gente? não trouxe salto deixa eu mostrar as costas aí, as costas olha que bonitinho um macacãozinho básico, né, gente? gostei gente, olha este macacão da Cortelli que coisa linda eu vou colocar a cor dele original porque tá um pouco claro peraí aqui olha que... não, mas ao vivo tá mais bonito, gente vocês não tão entendendo olha uma pedra piadinha que lindo olha aqui o detalhe esse é o tipo de macacão que você usa tanto no trabalho quanto no passeio é a mesma coisa, né? jogou um tênis uma rasteirinha uma jaqueta de um style sport jogou um saltão não precisa mais nada em cima até pode pôr o blazer mas esse macacão com escarpa nude maravilhoso pena que eu não tenho aqui pra mostrar P tá R$199,90 até entendo, gente ele é um tecido de linho, tá? ó tecido de linho um verde militar com essa faixa aqui lindo achei lindo fora do corpo eu não dava nada deixa eu aumentar a luz aqui fora do corpo eu não dava nada pra ele esse drapeado amei coisa mais linda, gente deixa eu mostrar as costas eu adorei esse detalhe aqui nossa, lindo lindo, lindo vou mostrar as costas ó, gente só não consegui abotoar aqui porque aqueles de sabe? um fininho elastiquinho eu não consegui você precisa de ajuda esse é o problema, né, gente? porque, tipo se você tá sozinha toda hora pra ir no banheiro tem que abotoar, né? e é bem difícil de abotoar não é um botão simples mas olha que lindas as costas aí ele fechadinho ficaria assim lindo e o que significa este look? o que significa este top? o que significa essa calça? eu tô morta, gente olha isso vamos começar com o top o top é da Blue Steel e ele é caro, tá? é um tecido de malha mesmo tem esse detalhe aqui pra amarrar pra usar sutiã complicado eu tentei colocar com sutiã não deu certo tive que tirar que ficou estranho e tá R$119,90 é facada, né? esse é o P tem um ziperzinho aqui, ó mas ele é bem bonito, gente ó bem bonito teria que usar aí com um negócio aí pra tampar não sei quem tem o peito maior era complicado porque com sutiã só se for um preto bem básico um de rei ainda pra aparecer a calça, gente olha que escândalo essa calça olha que escândalo ela tá mais bonita ao vivo também deixa eu tirar um pouco de olho essa calça é da A Collection e tá R$159,90 uma calça de linho ó o tecido dela bem bonita eu dobrei aqui a barra e coloquei com tênis e o croppedzinho nada impede de usar essa calça com um salto com um blazer com uma camisa branca essa calça uma camisa branca um escarpa nude ou preto matou não precisa de mais nada eu quis fazer um look mais eu tô na vibe ainda de férias quis fazer um look um look mais descontraído hoje eu tô nos descontraídos tá gente vocês não vão ver nada formal semana que vem eu faço um de social um look sociais pra vocês amei amei esse look deixa eu mostrar as costas gente olha que lindo lindo a calça um pouquinho aparecendo a calcinha tá é bom colocar com um shortinho uma bermudinha amei gente eu precisava colocar essa calça com o croppedzinho da beauty bag rosa olha que graça que ficou com o tênizinho eu preciso agora dessa calça pra usar assim que lindo deixa eu diminuir a luz olha que lindo que ficou eu não tenho nada rosa embaixo tanto que hoje eu fui colocar esse cropped e depois um jeans e falei ah que que eu ponho olha isso mean girls nas quartas a gente usa rosa tá louca eu quero deixa aí nos comentários o que vocês acham se eu compro da próxima vez né não agora ou não deixa aí gente olha esse conjuntinho que eu fiz agora que graça na verdade isso aqui não é conjunto tá essa saia é da cortele e ela tem uma blusa igual a ela só que eu não quis fazer conjunto porque eu achei que ia ficar muito chato sabe ela tá 139,90 essa é a P ó bem esvoaçante tem forro parece um setinzinho não tem nada de elastano tem a cintura mais larga aqui e aí eu vi esse aí eu peguei ela e falei ah vou pegar uma blusa pra ir a outro lugar e ficou perfeito esse cropped aqui que é parece um linho é da Just Be olha que lindo estilo princesa carinho né 89,90 esse é o P mas ficou tão perfeito gente ai ficou tão perfeito com essa saia olha isso que coisa fofa de tênis gente achei muito legal um verde militar amei a saia que tipo você acha que não vai dar pra usar assim ó tipo se colocar tipo 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 a saia você acha não dá pra fazer só um look social nada ó bem casuosinha vou te mostrar as costas ai gente olha que lindo olha as costas amei esse look gente coloquei aqui uma saia plissada com uma blusinha mas eu devo falar que a saia plissada me decepcionou mas primeiro eu vou falar da blusinha eu peguei essa blusinha aqui da Blue Steel e eu achei uma graça um tricôzinho cropped bem bonito a cor dele lilás bem bonita essa cor super confortável não fica pericando sabe e essa aqui tá 89,90 api preço bom e tinha tudo pra ficar bom com essa saia não tá feio né mas a cintura dessa saia gente é muito grande pra mim ficou muito grande aqui e ela é P e tá 179,90 é da Cortelli a saia é bonita gente mas aqui na cintura ela é larga e aí você aperta o cinto o cinto não fica você aperta ele vai soltando então fora que as saias da Beauty Bag são mais bonitas e mais baratas que essa que a saia da Beauty Bag assim tá 39 99 reais a saia da Beauty Bag né se você quer saber como comprar essa saia eu vou deixar aqui embaixo o link da saia no site da Beauty Bag porque essa aqui é bonita é mas a cintura tá larga o cinto não segura mas ao todo assim o look ficou bem bonito ó eu gostei tirando o cinto ó é bem comprido nessa plissada tem sido bom a única coisa é a cintura gente pra mim não rolou deixa eu mostrar as costas aí as costas pra vocês eu adorei essa combinação nude com lilás eu acho que ficou super bonito o que vocês acharam sim agora eu quis tentar fazer um romantiquinho assim mas eu não gostei muito mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer jeito essa blusa parece um veludinho cotelê é da Blue Steel e tá 59,90 é P ela também é princesa ó tá vendo eu gostei da blusa e das saias separadas acho que mais da blusa e essa saia é da Cortelli e ela ficou um pouquinho transparente ó esse é peito a 159,90 teria que usar com calcinha aí cor da pele só que não sei se eu gostei do modelo dela não sei não me agradou muito não sei o que vocês acharam eu vou virar de costas aí as costas para vocês gente eu preciso mostrar essa calça pra vocês da Collection olha que linda pra trabalhar ou até pra usar assim como eu tô eu tô viciada em usar calça alta qualquer tecido com cropped e tênis eu vou dobrar a barra pra vocês verem qual a diferença que faz aí gente como fica mais descontraído e essa calça é um crepe com elastano gente é muito lindo olha os botões 159,90 eu não achei tão caro porque dá pra usar pra trabalhar dá pra usar pra sair assim como eu tô vou jogar a jaqueta pra vocês verem como fica ó falei que essa é 38? 38 essa ficou bem bonitinha gente bem alta do jeito que eu gosto eu vou mostrar as costas depois eu vou mostrar com a jaqueta vamos lá ver as costas que lindo gente amei aí gente com a jaquetinha ficou um look basiquete modernete tirou a jaqueta colocou um blazer tirou o tênis colocou um escarpão já dá pra sair de noite é demais gente adoro roupas que você pode usar em todos os ambientes e essa calça gente é uma calça que é ótima pra levar pra viajar não amassa não pesa na mala e você usa com qualquer coisa tá frio coloca ela numa jaquetona tá calor coloca um cropper de uma rasteira fica a dica aí pra vocês viu é linda amei gente olha este macacão azul da cortele que coisa linda imagina isso pra trabalhar o tecido dele é um tecido parece um pouco mais nobre não tem quase nada de elastano deve ter uns 2% olha a manga gente isso pra ir num casamento com uma sandália bem bonita ou um escarpão prato dourado eu iria fácil numa festa de casamento fácil pra usar com tênis dobra a barrinha não vejo porque não usar apesar do tecido ser mais nobre gente coisa mais linda amei e esse aqui tá sem preço né só sei que ele é o P eu vou tentar achar no site gente todas as peças que eu achar no site eu vou deixar aí no box de informações cliquem aí embaixo pra vocês verem se vocês acham a peça que vocês gostaram que vocês gostaram pra comprar no site tá amei lindo 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 ele é meio toncetinho olha aqui ele é meio transparente aqui nossa lindo gente maravilhoso vou mostrar as costas olha gente chique hein chique e ao mesmo tempo dá pra usar em qualquer lugar gente olha aí como dá pra você usar look no trabalho e pra sair pra um pra um mais casualzinho gente ó jaqueta jeans e tênis tirou a jaqueta salto no pé um brilhante você vai no casamento tirou o salto brilhante um escarpa nude um blazer off white em cima você vai trabalhando eu gosto de roupa assim pra gente usar em tudo quanto é lugar porque ninguém é rico mas não é pra ter uma roupa pra trabalhar uma roupa pra sair uma roupa amei aí pras amantes do animal print peguei esse vestido que parece uma retilínea da blue steel e tá esse é o P e o C o M esse é o M tá R$ 139,90 o legal é que aqui do lado tem a faixa preta que dá aquela acenturada boa com o tenizinho fica bapho né gente ó que gracinha eu não sei se eu gostei muito dele não sei achei legal nada demais assim também ó aí atrás volta a ser de animal print tá legal deixa eu mostrar as costas aí as costas bonitinho né gente mas eu não comprarei gente vou falar meus favoritos pra vocês tô vendo aqui meu vlog de Londres inclusive eu vou deixar os vlogs aqui embaixo de viagem pra vocês verem e agora eu vou falar meus favoritos pra vocês primeiro cala que não vai dar oi cala que tina dá oi dá oi pra todo mundo kit não pra mim pras pessoas as pessoas tão com saudade de você hein cala que tina cala que tina meu amor cabezinho não tá de motor então gente meu primeiro favorito com certeza foi a calça rosa com aquele cropped preto eu achei lindo as duas peças são lindas separadas mas eu achei que o preto e branco deu um destaque pro rosa é legal essa combinação peguem a dica aí fica muito bonito gente eu amei essas duas peças a segunda o segundo look que eu gostei foi o verde a saia verde estampada com o cropped verde eu achei esse conjuntinho bem legal gostei também da composição da saia plissada com a blusa apesar da saia cintura não ficar no lugar mas eu achei bem bonita essa ideia gente eu gostei de tudo eu amei tudo e ah o macacão azul também amei compraria fácil mas em primeiro lugar com certeza foi a calça rosa eu quero saber de vocês quais foram os favoritos de vocês deixem aí nos comentários não se esqueçam de se inscreverem se não forem inscritos deem um joinha vai lá no instagram eu vou deixar aqui ou aqui vai lá me seguir e fiquem ligados pros próximos vídeos um beijo até a próxima e tchau